E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5 Royal E dessa vez estamos andando com muito estilo para poder continuar a nossa exploração no Palace do Kaneshiro Vocês já viram que eu mudei a minha equipe, que eu também mudei alguns Personas E vocês ainda não viram isso, mas vocês vão ver em breve Eu mudei a minha equipe porque, como eu disse pra vocês, aquela equipe não tava muito boa E agora nós vamos precisar mais do que nunca da ajuda do Ryuuji aqui Assim como a do Yusuke também Então, vamos usar aqui a sala de controle Ok, vamos cestar Vamos cestar assim, Makoto Ok, ahm Fique quietos enquanto eu uso isso, tá legal? Atenção, sala de segurança Aqui é a sala de monitoramento Nós fomos emboscados por intrusos Precisamos de ajuda imediatamente Apenas uma pessoa é o suficiente Entendido Irmiremos alguém imediatamente Come Tá legal Tudo o que precisamos fazer agora é esperar pelo inimigo É Bom trabalho, Makoto E lá vem ele O jeito como ele anda é muito bizarro, velho Eles com certeza vão botar no trabalho pra animar isso direito Tem ninguém aqui? Não exatamente Oh 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 Vocês Isso era Uma armadilha Seus bastardos É legal, grandão Olha Eu não queria dizer nada não, mas Eu acho que eles conseguiram dar um jeito nas duas sheroes de uma vez só Sem que eles farparem nada Mas bom Como as coisas vão ficar mais fáceis aqui ainda Contra uma de cada vez Vamos pelo menos mostrar pra vocês as pessoas novas que temos aqui conosco Eu tenho algumas pessoas aqui que não estão aqui porque eu quero Tipo esse Ele só tá aqui pra eu poder ganhar pontos de confidence E eu não mudei isso ainda Eles ainda estão aqui porque eu não preciso de muitos espaços Mas A Nekil mata que nós pegamos no episódio passado Vai ser muito útil aqui, minha nossa Ok Eu queria que desse um crítico Mas eu realmente não tava contando que fosse dar Era um tudo ou nada aqui Como essa sheroe tem muito pouco HP E parece que a gente dá pouco dano Na real a gente dá muito dano Ela tem bastante defesa, mas pouco HP Então Não faz muita diferença Meio que dá no mesmo E vocês se lembram de quando eu disse que o Ryudo seria muito útil aqui do nosso lado? Pois é Essa daqui vai ser a primeira batalha que ele vai provar o seu verdadeiro valor Porque nós temos aqui Várias habilidades de dano físico e tudo mais Que parecem ser muito fortes Mas contra essa sheroe Nós só precisamos usar habilidades elétricas pra poder derrubá-la E nós vamos conseguir o Olaro Saki E talvez já derrotá-la de uma vez por todas Porque ele tem muito pouco HP Será que isso é o suficiente? Não Por muito pouco O que é o problema Porque ele assim consegue usar o Garula Oh shit Ele conseguiu um ink no Ryudo E ele vai usar de novo no Ryudo Eu poderia ter usado o Zio com o Joker Eu poderia Mas eu não queria Então Fuck, cara Ryudo, eu sinto muito Ele deve ter se sentido muito vingado agora Essa sheroe Pra poder derrubar o Ryudo E matar ele no fim das contas Mas aí Nós, nós vencemos no fim das contas também Então É o que vale E a Anne conseguiu uma bela habilidade Que me faz querer colocá-la de novo na equipe Mas Uh, uma chave Eu acho que essa foi bem fácil, né Tirando foto que eu morri Então agora Só nos resta outra sheroe Para a sala de segurança Depressa Vamos lá Para pegar a chave Joker Você quer ir direto para a sala de segurança? Eu quero sim Vamos usar um teleporte aqui Para ir para a sala de segurança Uh Ok Agora que estamos aqui Nós poderíamos simplesmente entrar Porque não tem nada nos impedindo Mas Tem uma coisa que eu deixei passar no episódio Não é aqui Tem uma coisa que eu deixei passar no episódio passado Que não foi bem que eu deixei passar Eu meio que Não achei importante mostrar Mas depois na edição eu vi Que eu poderia Ah Era super fácil de pegar Por que eu simplesmente não mostro Então É Vamos só esperar essa shadow Que está vindo aqui na nossa direção dar a volta Take your time Quando quiser Aí Maravilha Tem um baú bem ali na frente E nós Para acessar ele Só precisamos vir para cá Por esses canos Subir nessa plataforma E Passar aqui por baixo Basicamente é isso Se você quiser esse baú Com esse item aqui É só vir aqui e pegar Não custa nada E Não que você vá usar Mas Pelo menos Você já sabe como pegá-lo E não fica na curiosidade Se for o caso E agora se eu posso voltar E Ir para onde nós temos que ir Para pegar a chave Só esperar que ela shadow descer Porque Nem ferrando que eu vou Tocar essa shadow Você ficou maluquinho Yusuke É engraçado Como você julga as pessoas Por serem descuidadas A.k.a. Makoto Mais de você mesmo Que é eu Tá com uma shadow Forte daquelas Tá legal Antes de irmos Para a shadow Que vai nos dar a chave É melhor eu aumentar Um pouquinho Do meu SP Com esses Water of Rebirth Eu sei que eu deveria Estar usando mais Verão Pass para o Joker Para poder aumentar o SP dele É uma boa estratégia Mas Por que ele não voltou Será que aconteceu alguma coisa Nós estamos indo direto Para a batalha agora Você está pronto para isso Eu nasci pronto Mona Tá aqui ó Vamos lá Quem são vocês Nós vamos pegar a outra chave Espera Vocês Concentravem E é aqui que A Makoto vai brilhar Um pouquinho também Vocês já sabem Essa chave pode ser Um pouquinho forte E tudo mais Ela pode ser dura Às vezes Mas Ela com o seu Frey E habilidade nuclear No geral Assim como o Joker Também tem algumas Nós vamos fazer a festa Aqui Não se Ok Tá tudo sob controle Eu achei que ele conseguia Congelar alguém Isso seria um grande problema Mas não foi o caso Vamos usar aqui a Nekomara Para poder dar um bastante Dano nele com o Wic E assim como a outra Cheryl Ela compartilha praticamente Os mesmos status Tanto de HP Quanto de defesa Então Não vai ser dificuldade Alguma essa batalha Eu não vou deixar Essa Cheryl respirar Para nada Ela provavelmente Não vai conseguir Nem sequer mais Atacar de novo Porque nós vamos conseguir Outro Alan Ataki agora Com a Makoto E Talvez não seja suficiente Para derrubar ela Mas eu tenho certeza Que no próximo turno Não Ok Deixa para lá Esquece o que eu disse Vamos usar o Giant Slice aqui Torcer para que eu possa usar Agora o turno do Riyud Para poder finalizar isso Com o Land E Ok Maravilha Foi moleza Viu Foi fácil E não é nem que estamos No nível alto Nem nada É só porque ela tem Muito pouco HP mesmo E conseguimos o 4 agora Para o Yusuke Nada mal Perfeito Agora nós conseguimos As duas chaves Espera um momento Esse mapa não parece Um pouco diferente Do outro que nós tínhamos É porque ele é Diferente É o outro mapa Makoto Talvez possamos usar Esse para chegar Mais fundo No banco O que você acha Dá para ver Onde o tesouro está A área mais suspeita É aquela parte mais No fundo ali Olha Tem um elevador Que leva para lá Para lá embaixo O tesouro deve estar Depois dessa área Esse mapa Parece de cara Que a área Que está abaixo dela É bem grande Para ela não estar Aqui no mapa Eu tenho certeza Que a segurança Está ficando mais intensa Conforme a gente desce Precisamos tomar cuidado É Falou de Simona Mas por hora Não precisamos nos preocupar Com as Xerox Que vamos encontrar No caminho Porque Desde que você tenha O Persona Com a fraqueza Da Xerox Que você vai enfrentar Esse palo Você consegue ser Muito fácil Do início ao fim Ok Vamos tentar Turnar tudo Ao mesmo tempo Em três Um Dois Isso Isso levou um tempo Mas conseguimos Para abrir Sim Eu concordo A cooperação De nossa equipe É o que nos ajudou A partir deste ordele Mano Tem dinheiro Em todo o chão Depois Stark Ele vai Makoto E agora Olha só Para todo esse dinheiro Cara Bom Acho que isso Só nos dá uma coisa Nessa cena Um dos meus momentos Favoritos Dos trilhos De Persona 5 Antes do lançamento Do próprio Vanilla Cara Essa cena Do dinheiro caindo Dos Fatal Thieves Andando em direção A essa porta É incrível Isso me deixou Com um hype Absurdo Só de ver os gráficos E tudo que o jogo Podia nos oferecer Cara É muito Muito Nostálgico Para mim Eu não sei vocês Mas Enfim Ela pode aparecer Que não ia se abrir De jeito nenhum Essa daqui do lado Nem preciso olhar Dois vezes Ela obviamente Não vai abrir Mas essa daqui Vai nos levar Espera Joker Se esconda Mais câmeras Não Essas são diferentes Da que vimos antes Elas desligam E ligam Deve ser Algum sistema De segurança Para poder Atingir várias áreas De uma vez E conseguir Uma deficiência Bom Só significa Que temos que passar Enquanto ela não estiver Gravando Né não Isso deve funcionar Mas tem guardas No caminho também Então vamos seguir Com cuidado Ok Na real é bem fácil É só você vir aqui Pelos cantos Você não precisa Se preocupar muito Com usar o seu Toro Lion Nessa câmera aqui Porque bom Dá para você vir ali E fazer o timing Certinho Mas A nível de curiosidade Você pode usar Se quiser Vamos só seguir aqui Direto E eu não quero Enfrentar essa Shadow Ainda Na real Eu não vou enfrentá-la Eu posso simplesmente Seguir aqui E ignorar a presença dela Para poder conservar Um pouco do meu SP E bom Como eu disse Fácil assim Nós passamos Sem nos preocupar Se quer usar o Torai Talvez um pouco de sorte Quem sabe Enfim Eu gosto muito Dessa parte do Palace Não só porque Tinha aquela minha cena Que ela é super Super legal Mas também porque Uh Wait Ah Olha só o bobalhão aí Ah Você deixou um Entroso passar Bem na sua frente Olha só pra isso Cara Esse daqui é Uma das minhas Favoritas dos palaces Todo esse dinheiro Caindo Ah Mano Passa uma sensação Tão De grandeza Sabe No caso do Cara Shiro Ou Da distorção Da sua mente Eu não sei Assuntos que tratam De dinheiro De dinheiro São bem interessantes Pra mim Conforme Você pensa que Um pedaço de papel Pode corromper uma pessoa Tanto quanto Conrompe Aqui em Persona 5 Também Enfim Vocês viram ali Tem uma Will Seed Veio na frente Para acessarmos Só temos que subir aqui E usar o Grappling Hook Para Minha nossa Olha pra essa cena Cara Esse Palace Está repleto De aesthetics E eu Não vou mentir Eu sou comprado Por isso É muito Bem feito Como Tudo Nesse Palace É muito bonito E Eu diria que tem Um dos meus designers Favoritos Dessa área toda Do jogo Enfim Conseguimos a segunda Will Seed E Isso deve aumentar Um pouquinho Do HP do Joker Ou Mito Do SP do Joker Que é o mais importante Aqui nessa parte E Agora Temos que sair daqui Assim que eu encontrar Bem Ali É legal Eu acredito que Não tem nada Ali pra frente Então Vamos só Passar pra cá E Essa não Tem uma Xero Ali nos esperando Eu meio que quero lutar Contra ela Porque eu não quero Passar por muitas Xero E acabar ficando Low level No final Mas Também porque Ela pode ser a Xero Que vai nos ajudar Um Persona novo Se eu estiver certo Essa Xero aqui Tem uma boa chance De aparecer Oh Ok Você é nova Eu não queria exatamente você Eu estava esperando uma Yaxine Mas Tudo bem Você serve A gente pode conseguir você também Pra minha equipe Se eu quiser Então Vamos só Dar alguns tiros E agora sim Usar o turno do Joker Não Ai meu Deus Eu completamente Dei misclick nisso Droga Ela tem fraqueza fogo Caramba Eu não tenho nenhuma Ana aqui Pra poder me ajudar nisso Que droga Tudo bem Vamos usar o Vorpal Blaze Vorpal Blaze Oh Ok Não vamos usar porcaria nenhuma Porque a Makoto Errou completamente Como que isso é possível Cara Tudo bem Não tem problema Marikari erra Ai não Eu não vou conseguir Derrotar Derrotar mais elas Cara Que saco Tudo bem Consegui dois Electro Electrocutes Ai meu Deus Isso tá um desastre Cara Vamos acabar com isso Yusuke Por favor Meu Deus Cara Eu não queria de jeito nenhum Ter Ai Bom Eu teria outra chance Pra poder derrotar elas E pegar ela pra minha equipe Eu não preciso me preocupar Tanto com isso Embora ela seja uma Xero Muito boa Eu ainda prefiro a Yaxin Aqui pra poder ter Porque é mais Chatinho de pegar ela Você não encontra Com tanta facilidade Quanto a Leandie Eu falei o nome dela certo Leandie Alguma coisa Leandie Seed O nome dessa Xero Eu não me lembro bem Mas enfim Eu vou consegui-la ainda Eu prometo Eu só preciso de outra chance Que eu não Ergue nos botões E Não tome o Marikarin na cara Cara É sério Os debuffs desse jogo Eles estão Tão mais roubados Tanto pra gente Quanto pra Xero Que é impressionante Antes do Marikarin Você Ela vai usar o Marikarin Fala sério Ela nem sequer vai acertar Agora não As chances são muito mais altas É um absurdo De quão altas pode ser A chance de acertar um debuff aqui Ah E por falar nisso É melhor Eu usar aqui a habilidade do Mona Eu não quero mais gastar Os meus coisinhas ali De cura Eu vou usar a habilidade do Mona Só pra curar todo mundo Aqui Porque tava em A gente tava numa situação ruim Eu não vou mentir E é pra isso que vai ser Servir o Mona agora Daqui pra frente Nesse Palace Ele só vai curar a gente Com o seu SP Enquanto a gente não gasta nada Do outro recurso Que nós temos Eu acho que aqui Eu tô voltando Então Calma lá Aqui eu libero Esse Essa subida aqui Que é um atalho Pra você poder chegar aqui Mais rápido Lá de cima Então Não sei porquê Eu precisaria disso Já que tem uma safe room Bem ali embaixo Mas Não custa nada Então É Pelo menos você sabe Que ele existe Eu não sei porquê De novo A escolha de level design De Persona 5 É um pouco duvidosa Às vezes Não só de Persona 5 Acho que Desde SMT Há muitos anos atrás Que O level design da Atlus Nunca foi O mais Incrível de todos Mas É bonito Pelo menos isso Eu tenho que dizer E Falando do level design Dessa vez eu não vou Ocupar o level design Tá Tem uma U ali Eu vou tentar pegar ele Qualquer hora Mas dessa vez Não falando do level design Só era minha burrice mesmo Eu acabei voltando ali Sem querer Nessa parte Então Vamos voltar Para onde nada estávamos Porque Aqui não é o lugar Que nós queremos ir Definitivamente Uma coisa que Talvez não tenha dado Para perceber ainda Mas Que eu com certeza Percebi é que Calma Eu vou tentar passar Tudo de uma vez Ah fuck Ah eu queria passar Tudo de uma vez Bem no timing Sem inspirar a música A parada acabar Enfim Vamos inspirar a Cheryl Virar A qualquer momento Fica de costas A Cherylzinha E Aham Aqui sim eu vou querer lutar Porque tem a chance Entre essas duas Cherylz Eu conseguir a Yaxine E eu quero muito ela Ela é muito legal Eu não que eu vá usar Muito ela de fato Mas É sempre bom ter a Cherylz Sabe E eu quero conseguir elas Por negociação Para poder completar Alguns achievements Então Vamos Eu quero a Yaxine também Para fazer uma fusão Muito especial Que eu quero fazer Mais em breve Aqui no final desse palácio Ou até mesmo Antes dele acabar Eu não sei Vamos descobrir em breve Não é ela aqui Infelizmente Então de qualquer forma Ah O que eu faço aqui Eu não vou conseguir derrotar Esse on Eu não vou Makoto Vamos usar uma habilidade sua Muito boa Chamada Makajama E dar um Confuse nesse cara E esperar que ele não Consiga usar sua próxima habilidade Então no turno do Joker Eu não consigo dar um Evil Touch E assim ele Sei lá Escapa Ah lá Evil Touch Vamos Nekomara Cara Vocês viram Quão ridículo é Os debuffs agora Ou Efeitos negativos no geral Não só debuffs Mas efeitos negativos Como esse O Evil Touch Todos eles são muito fáceis De serem acertados E oh 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 Isso não é bom Uh Makoto Essa foi quase Oh Pera aí Pera lá Você quer se juntar a mim Ok Você matou a minha garota Mas Quer saber Não seria nada mal Ter um Oni na equipe Então Vem vir ao clube Cara Eu tô Tô reunindo o Shadows Mesmo por negociação Então Por mim tá valendo Desde que eu tenha espaço É claro Eu tenho espaço Maravilha Desculpa Makoto Eu juro que Você vai ser curado No fim Assim que a gente voltar aqui Ok Tá legal Não conseguimos A Xen ainda Então Eu vou torcer Apenas para que eu consiga Com essa outra Shero Eu vou apenas esperar ela Chegar mais perto Mas até lá Vamos curar a Makoto Porque Coitadinha cara Tanto ela quanto o Yus Que estão Na pior aqui Pronto Pronto Tá todo mundo bem agora Graças ao Mona O Mona cuida de todo mundo E agora Vem aqui Shero E Ué Como que eu não consigo Meu Deus Ok Agora vai Yaxine Yaxine Por favor jogo Me dê uma Yaxine E É Maravilha Tá legal Uma coisa engraçada É que Se vocês quiserem Só comparar Embora ela não tenha A mesma defesa Ela tem um pouco menos Ela tem quase o mesmo HP Que as duas Shero Que nós enfrentamos Para conseguir as chaves Então Vocês tem uma ideia De como funciona De como fácil Eram aquelas Shero E os personagens Faziam parecer Que era super difícil Mas não Na verdade É simples demais Esse jogo E Se você sabe Que skills você está usando Você não vai ter problema nenhum aqui Agora O problema é Como que eu vou conquistar ela Ela é do tipo Irritável Então Eu tenho dificuldade Eu tenho dificuldade De falar com pessoas irritáveis Eu tenho que ser sempre sério E se vocês me conhecem Pelo menos 1% Aqui nesse canal Vocês sabem Que essa é a coisa mais difícil De se fazer Nas minhas séries Tá legal Eu tenho que ser sério Eu vou dizer que Eu não preciso de comida Feita em casa Eu acho que ela Não quer fazer comida Se eu tivesse que Ter ela como minha esposa Ou Sei lá Como se ela está enxergando isso Eu só quero que você seja Minha chera Ou não minha esposa Mas tudo bem Pelo menos ela Concorda comigo Do jeito como você me trata Ela está me dando Mensagens Misturadas Eu não consigo entender Exatamente o que você quer de mim Eu vou chamar você de bonita Talvez você Fuck Eu achava que ela ia gostar disso Eu tinha que ter dito Que eu não queria nada Ai caramba Tá vendo Eu não consigo falar Com pessoas assim É difícil Eu tenho que Medir muito as minhas palavras E as vezes eu Sou respeitoso demais As vezes eu simplesmente Me sinto íntimo Já da pessoa demais E acabo cruzando Uma linha que eu não deveria cruzar Então É um grande problema ser eu Bom Eu não sei se deu pra reparar Até agora Mas A música Price Já mudou nesse palco Antes a música tema Era Price Agora já mudou Pra essa daqui Que eu não lembro o nome Mas Eu vou te falar Eu gosto muito das duas Mas eu prefiro a Price Porque Ai minha nossa A Price é muito boa Bom Chegamos no elevador Agora só questão de descermos E Ah Eu queria o meu porquinho Desculpa Pra quem não entendeu Isso daqui é uma referência Da minha série do Vanilla Eu não queria ter que explicar ela Mas eu me senti muito estúpido Falando isso Aqui Chegamos em uma das partes inferiores O Palace Não é mais inferior Mais pra frente vocês vão entender Por que Mas por enquanto É a parte mais inferior Que nós temos acesso E eu quero pegar aquele Relax Gel A todo custo Porque Relax Gel Nunca é demais Então vem pra mim Amiguinho Eu ainda lembro O nome do item Que tinha nesse baú Cara Eu me lembro Que foi bem decepcionante Quando eu peguei da primeira vez Eu meio que me arrisquei demais Pra ter ele E no final de contas Era um Relax Gel Dessa vez Estou indo com mais calma Com mais cálculos Friamente Precisamente Calculados Pra poder Tornar a experiência Mais legal De ser assistida E também porque Eu não quero ficar Meia hora Tentando encontrar alguma coisa Hã? Você Tá ouvindo Esse vídeo lá de baixo? Hã? Pera Aquilo não é o Okanichiro O que ele tá fazendo Lá embaixo? É difícil de ouvir Daqui O que ele está dizendo Como que a Ana Ouviu isso? Esse é o maior mistério Aqui desse Palace Será a Ana Na verdade O maior infiltrado Do Kanshiro E ela sabia Que ele ia estar lá embaixo Eu não sei Vamos descobrir isso Já já Eu vou começar aqui Indo pra esse lado Na verdade Eu deveria começar Eu deveria ir pro outro lado Mas O outro lado É o lado Que nós vamos terminar O percurso Porque vai ser onde Nós vamos encontrar Um baú Pelo menos aqui Uh Tem uma Xine E uma Lina Caraca É Lina Seed Eu acho O nome dessa Xero Ou Leon Seed Alguma coisa assim E Eu vou tentar Pegá-la pro meu lado Dessa vez Não a Xine Obviamente Eu vou tentar pegar Seed agora Porque Eu acho que não tem Eu acho que a gente já sabe Qual das duas vai ser mais útil Aqui na batalha Se vocês não sabem Eu prefiro A Seed Porém a Xine Porém a Xine Seria bom pra uma fusão Mas eu consigo ela depois Vamos focar agora Em conseguir O Persona mais difícil Pelo menos por enquanto Porque eu tenho dificuldade De falar com mulheres E como já vimos Que eu não consigo Falar bem com a Xine Vamos tentar Pegar ela Para o nosso lado Porque ela é do Lovers Ela é tímida É muito fácil Falar com alguém tímido Em Persona 5 Ela não funciona agora O que? Oh, pera Ela tá electrocutada Talvez essa daqui Queira falar comigo Maravilha Bem Vamos Falar primeiro Eu não sei nada Sobre você Com licença Será que dá Para ler o clima Aqui Eu estava Projetando A aura De Não fale comigo Sabe Ah Eu acho Que eu percebi Você percebeu E ainda assim Se aproxima de mim Você é um humano Que dá mais valor A seus instintos Do que o seu intelecto Oh Eu suspeito Que você decida Decide me ouvir Então Por que foi Que você decidiu Falar comigo Afinal de contas Ah Nenhum motivo Particular Eu acho Que seria A melhor resposta Aqui Oh Fuck Ai meu Deus Está vendo Como eu não Consigo Falar Com mulheres Ai caramba Eu tentei Já fui melhor Do que isso Acho que eu posso Dar um jeito De recuperar O meu Tempo perdido Com outras Cheiras aqui Antes de terminarmos Esse palco E recuperar Agora que eu já sei Como agir Com essas falas Com elas Bom Como eu disse Será que não é o caminho Mais rápido Que você quer tomar Para aquele lado Ali você pelo menos Encontra dois baús Muito bons Um que você vai Precisar usar O lockpick Que vai te dar Um item bom Para uma coto Pelo menos Então Nós vamos imediatamente Para lá Aqui foi mais Para tentar Pegar a experiência Ou Um persona Eu só consegui Pegar a experiência Mesmo Então Too bad Mas Assim pelo menos Eu garoto um pouco De avanço No final desse palco E agora Eu encontro Quatro Shadows De Hypixie E uma Disaster Shadow Bem no meio delas O que significa Que isso daqui Vai ser muito prazeroso Para os olhos Pessoal Vamos só derrubar Essa daqui E Olha só Para isso Cara Se eu conseguir Destruir essa Disaster Shadow Vai tudo explodir Vai ser tão bonito De se olhar É Droga Eu queria que Só a Disaster Shadow Fosse derrotada Para poder tudo explodir Ai Seria tão bonitinho Enfim Sendo que agora Vocês vão encontrar Um baú Não é o baú Que vocês querem Para o item da Makoto É só um baú Com revival Não é ruim De jeito nenhum Mas não é o item da Makoto Porque aquele item da Makoto Sim vai ser bom Para a gente Poder dar um Dunning Waster Com ela Se a gente quiser Eu vou só Despistá-la Não se preocupa Ryud Tá tudo sob controle É O dinheiro tá bom Não é Imagina se a economia Do mundo inteiro Não estivesse ferrada Por vários e vários fatores Além de uma pandemia Mas aqui está Com o lockpick Nós vamos conseguir Abrir esse baú E Makoto Olha só Você conseguiu Um novo par De coisinhas Para bater Eu não sei o nome Desse português Então Sou com inglês Isso Sou com inglês Deve ter um nome Mais bonito Talvez Eu espero Mas é Parabéns Makoto Vamos para cá Agora E Ok É basicamente isso Se você chegou até aqui Mas parabéns Você não vai ter mais Nenhum obstáculo Nessa parte do palace Tudo que você vai ter que fazer Para prosseguir aqui na história É Seguir em frente Dar um oi Para o Karen Sheer E uma shadow Bem ali Talvez nós E tiramos de batalha agora Você está pronto? Assim Eu digo que eu nasci pronto Tudo mais Mas será que eu posso vir Nessa safe room Só para descansar Minha voz rapidinho? Ok Agora como eu ia dizendo Nosso único obstáculo O Karen Sheer Nós podemos entrar É uma batalha Se está pronto Eu estou Mona Vamos Kaneshiro Seus bastardos Como vocês chegaram Eu estou longe Eu contei a segurança Mas aquela coisa Foi mamão com açúcar Para a gente Eu não diria que foi assim Tão fácil Ei Acabo com esses vermes Mantenha eles longe Do meu elevador A todo custo Uh oh Ok É hora de enfrentarmos Cuidado Esperar que ele não ataque Porque um ataque desse cara Pode ser colossal Então se eu acertar a fraqueza Maravilha Consegui dar mais um dano Se eu consigo passar para o Ryo de mais uma vez Devolver o Battle Pass Que ele deu agora há pouco Com o Masu de novo Agora a gente acerta a fraqueza Da Xero da direita E agora Com o Kinky Eletrocutado E as duas Xeros derrubadas Eu vou usar o Visual Strike Do Yusuke Isso deve dar um dano colossal Na Xero do meio Maravilha E ele ainda está Eletrocutado O que significa que Nós podemos dar outro dano Com um acerto físico Desde que ninguém Cai aqui Maravilha Ou seja Vamos usar de novo O Visual Strike Sem medo algum Conseguimos um tactical Derrotamos o Fulk E agora É só questão de tempo Pessoal Eu vou usar aqui Ameno e Uzume Com o seu Frey Para poder conseguir um Wiki Nosso Wiki E cara É exatamente o que eu disse Se você sabe a fraqueza da Xero Você não tem preocupação Alguma nesse jogo Você literalmente Não precisa nem sequer focar Na fraqueza da Xero Mais forte Para poder derrotá-la Até agora Eu não usei uma habilidade Sai nela Porque basicamente É só espamar as habilidades Que você vai acertar As outras Xero do lado Enquanto você dá dano Na Xero do meio Também em áreas E habilidade diária E faça assim Nós derrotamos Uma das Xero mais fortes Desse Palace Você não vai mover? Eu melhoro manter Para onde que ele foi? Ele deu fora Enquanto ele estava Ocupado batalhando Ele Parecia estar com um pouco De pressa Ele deixou isso Para trás É uma espécie de caderno Vamos ver o que tem dentro R igual a C I igual a 0 I igual a 1 H igual a 2 Essas páginas estão rasgaras Depois também Será que isso é Algum tipo de código? Se nós não descobrimos O que é agora Então Só significa que Temos que seguir em frente Não é? Considerando a reação Do Kaneshiro Esse elevador Deve nos levar Para uma área Mais a fundo do Palace Então se for isso Deve ter mais seguranças Por lá Vamos quando vocês estiverem prontos Ah bom Eu não sei vocês Mas Eu estou pronto Ei Olha O que do diabo? Estão todos os vaults? Como é que esse cara? Nós devemos procurar Todas as essas Para o tesouro? Espere Espere Essa forma Diferente Poderia ser O que é? Se minha predição está correta Nós não precisamos Devemos procurar Todas as essas pequenas Valtas Para real? Isso é Eu espero Eu explico por isso Quando eu confirmar Minha teoria Eu realmente espero Espero que o que seja Ok, finalmente estamos nessa área Área final antes do tesouro do Karen Shiro Aqui vocês vão ver que Meio que ele está preso Por um código, uma coisa na parede A tranca está ativada Por favor, insira o seu pino para desativá-la O pino? Ah, a gente vai abrir esse cofre com isso Tem algo escrito em cima dos números aqui Reach Meu Deus Como esse homem pode ser obcecado Por tanto dinheiro Espera, talvez tenha alguma coisa a ver com o que ele se encontrou Talvez ele esteja conectado Com aquele caderno Deixa eu me ver Se eu me lembro corretamente, R é igual a C que é igual a zero I é igual a 1 E H é igual a 2 Tá vendo? São as mesmas letras que fazem a palavra read Hum Pode valer a pena tentar, mas O que você acha, Joker? Vamos deixar isso com você, então Tesouro pode estar após essa área Se estiver confuso, apenas leia de novo o caderno do Karen Shiro Tudo bem Ah, eu já disse que eu quero tentar O caderno disse que R é igual a C Que é igual a zero I é igual a 1 E H é igual a 2 Pode valer a pena tentar, mas Joker? Eu sei Meu Deus Eu precisei repetir o diálogo Que saco Bom R é igual a zero I é igual a 1 C é igual a zero E H é igual a 2 Isso nos deve dar a senha correta Para Reach E olha só Um limpador de cachimbo Uau Mas eu vou te falar Esse é um baita do limpador de cachimbo What the... Isso se moveu sozinho? Então minha dedução estava correta Mentira Eu preciso De mais dinheiro Desde que eu seja rico Não tem problemas nenhum Essa voz É o Karen Shiro Ele está nos observando Não parece que é o caso Está parecendo mais com a voz do seu coração Eu acho que ele só pensa mesmo em dinheiro No fim das contas Tchá Então ele ameaça as pessoas Com o dinheiro delas E ainda assim não o bastante Que babaca Mais importante A mensagem do caderno abriu o código Sim É o que parece Mas eu duvido que vai ser tão fácil daqui pra frente As outras páginas foram arrancadas do caderno Então sabe-se lá o que nos aguarda Bem Para de ser pessimista Yusuke Podemos dar uma olhada por aí Ver se encontramos alguma pista É hora de encontrarmos mais alguns desses pins É Esse não é um dos palaces mais longos de todos Como deu pra perceber Já estamos bem no finalzinho dele No próximo episódio nós Teremos um caminho bem longo pela frente Eu não vou mentir Até o centro lá Nós vamos passar algum tempinho Para conseguir os pins e tudo mais E ainda faltou também uma última will seed Então Ainda tem um pouquinho de chão para andarmos Mas até lá Eu espero que vocês fiquem bem Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Persona 5 No próximo Iremos chegar ao fim do passe Asegurar uma rota de fuga para o tesouro Então enviaremos o nosso calling card Muito obrigado por assistirem até aqui Eu vejo vocês No próximo episódio de Persona 5 Royal No próximo episódio de Persona 5 Royal No próximo episódio de Persona 5 Royal No próximo episódio de Persona 5